Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui nesse canal e bom rapaziada Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, vou ensinar aí, mostrando para vocês aqui rápido nesse vídeo Como que você aprende a pilotar moto, aqui a motoca, e dirigir carro Então esse videozinho aqui vai ser mostrando os dois, como que você faz aí as duas coisas Nesse vídeo eu vou aprender as duas coisas, fácil e rápido Então eu vou passar com a estratégia, que foi o que eu fiz aí, né? Para quem aí já sabe, eu tenho uma noção de carro e para quem tem uma noção de moto Cara, independente de qualquer um dos dois, você com esse vídeo vai aprender aí e vai conseguir Então vamos que vamos, já deixar de enrolação e pay Bom rapaziada, vamos lá, vamos começar aqui por carro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês aí vai e aprende a dirigir Vamos lá, bem rápido, não quero demorar nesse vídeo aqui Vamos lá, primeiramente rapaziada, carro, a marcha é na mão, moto, a marcha é no pé Então já lembrando disso, carro, marcha é na mão, vou mostrar aqui na moto também logo Moto, a marcha, você passa no pé Então está aqui, aqui é o pé, ali a marcha é no pé e no carro é na mão E aí vamos lá, como que você coloca o carro para dirigir? Primeiramente, está vendo os pedaços lá embaixo? Embreagem, lado esquerdo, freio no meio e acelerador no lado direito Para você botar o carro para andar, toda vez, toda vez que você for andar Toda vez que você for passar a marcha, sempre tem que botar o pé na embreagem Então ligamos o carro, tá só ligado O que você vai fazer? Pézinho na embreagem, aqui ó Vou até tirar o chinelo para depois não ficarem falando Ninh, 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 eu estou com o carro parado Vai lá, pé na embreagem Vem aqui, primeira marcha no carro É para esquerda e para frente Solta devagarzinho, devagarzinho Sem acelerar, só vem soltando devagarzinho O carro vai começar a andar Então é assim que você bota o carro para andar Embreagem Joga a primeira marcha Vai reduzir, vai passar a marcha? Embreagem de novo Segunda marcha, solta devagarzinho Ele vai andar Ah, quero voltar, né? Reduzir a marcha Embreagem Joga para a primeira marcha de novo Quero jogar no ponto morto Embreagem Parou, ponto morto Pronto É assim que funciona Então Carro A marcha é na mão Moto A marcha é no pé Carro Embreagem é no pé Moto Embreagem é na mão Então pode ver que Ele só muda só Entendeu? Ele só troca assim Meio que a marcha vem para a mão No carro E na moto A marcha vai para o pé Embreagem na moto vai para a mão E no carro Embreagem vai para o pé Então pode ver que só é uma troca assim Entendeu? Vamos lá agora para a moto Para vocês verem Aqui na motoca Em qualquer moto Não importa o que seja A embreagem é na mão Então você aqui Apertou a embreagem Primeira marcha na moto É para baixo Então você joga para baixo Pronto Engatei Aqui está engatada Solta devagarzinho A embreagem A moto vai começar a andar Ah, quero passar para a segunda Embreagem Tudo para cima Até o limite Solta devagarzinho A moto vai andar Quero reduzir Embreagem Joga aqui para baixo Vamos reduzir para a primeira Solta devagarzinho A moto vai andar Ponto morto Embreagem Aqui, ó Só um totoazinho bem de leve Que a embreagem Caso um neutro É um neutro aqui É no meio Então você vai apertar aqui Vai dar só um totoazinho para cima Então aqui é Primeira marcha Embaixo Neutro é no meio Segunda Terceira Quarta E quinta Se tiver a quinta É para cima Reduzir É só vir voltando Simples Então Carro Embreagem É no pé Moto Embreagem É na mão Carro Marcha É na mão Moto Marcha É lá no pé Está vendo como é que só troca Então tipo assim Se você Sabe dirigir carro Pode ter certeza que você vai pegar rápido Pilotando moto Então a moto Você só vai inverter isso Então eu sei dirigir Mas não sei pilotar moto Só inverter Cara A marcha no carro É na mão Na moto A marcha É no pé Embreagem Na moto É na mão Que você viu aí Como eu mostrei para você E no carro E no carro É no pé E o funcionamento Disso É a mesma coisa Então o funcionamento Não muda em nada Rapaziada É a mesma coisa A mesma coisa Só essa troca Que eu falei para vocês Que um vai para o pé Outro vai para a mão Um você vai mudar com o pé Outro você vai mudar com a mão Entendeu Então você vê que é muito simples É uma coisa muito tranquila De se entender Entendeu E é isso Então esse vídeo aqui É mais para isso Para quem está iniciando Aí mesmo Né E está pegando agora E tal Está começando agora E eu indico Você sempre começar Assim devagarzinho Então cara Você pegou o básico Que é botar o carro Para andar só de primeira marcha Já Você já deu um passo Muito grande Entendeu Aí de resto Cara Você aprende aí Com toda facilidade Para passar as marchas Foi como eu mostrei Para vocês aqui E lá na moto também Para reduzir É só vir voltando normal Então vamos lá De novinho aqui Olha lá Está aqui de primeira marcha Ah não sei reduzir Toda vez tem que botar O pé na embreagem Botou o pé na embreagem Vai para reduzir Vamos lá Está aqui de primeira Vai e joga para o neutro Solta Está aqui de segunda Vamos jogar para a terceira logo Pronto Está de terceira aqui Pezinho na embreagem Vamos jogar para a segunda Para voltar Jogou para a segunda Solta devagarzinho O carro vai andando Quero jogar para a primeira Pé na embreagem Joga aqui para a primeira Solta devagarzinho O carro vai andando Neutro Pum Joga no meio aqui Pronto E é sempre assim A moto é a mesma coisa Também Entendeu Só que como eu falei Na moto Ela só muda Os aspectos Que eu falei para você Então tipo assim Aqui na moto Embreagem Você vem aqui E joga para baixo Passou para a primeira Vai reduzir Embreagem Dá o totozinho aqui Um Está de segunda Embreagem Joga lá para baixo Vai reduzir Reduziu para a primeira Solta a embreagem Solta a embreagem devagarzinho E pronto Sempre aqui de acordo Com a embreagem Sempre botando a mão Aqui na embreagem É assim que muda Entendeu Então toda vez que você for mudar Aqui na moto Ou no carro É a mesma funcionalidade Só que Como eu falei Carro Mão Moto Pé Em questão da marcha Carro Embreagem Pé Na moto Embreagem Mão Então basicamente é isso Só esses aspectos Que mudam De resto Você vai conseguir pegar Entendeu Até aqui um salve Para o Vito Que estava me perguntando Essa questão Então Vito Essa questão Passei para você É a coisa fácil Que você consegue aprender Sim E aí colocando em prática Você pega Entendeu Então é isso rapaziada Estamos juntos Espero que eu tenha ajudado De alguma forma Eu queria fazer esse vídeo Já incluindo as duas coisas Para ficar bem fácil E é isso aí Então passei aqui A questão da motoca É assim que você faz Para você poder Pelo menos colocar a moto Para andar aqui E a questão aqui do carro Também é a mesma Que eu passei para vocês Então tamo junto É nóis Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo é bem rápido Sem enrolação Tamo juntão É nóis Deixa o like Compartilha Se você gostou Também deixa o seu comentário E é nóis Fui